Em 1973, eu participava de um programa na TV Cultura de São Paulo dirigido pelo Fernando Faro, que hoje dirige o programa Ensaio e a minha função era apresentar pessoas ligadas à nossa música especialmente sambistas das escolas de samba do Rio de Janeiro. Foram vários programas e num desses programas, um dia nós recebemos a visita de uma pessoa por quem tínhamos um respeito e um carinho muito grande. E eu especialmente estava ansioso também, muito emocionado com aquela visita. No meio do programa, ele me interrompeu assim de repente e disse assim olha, eu quero mostrar uma música nova que eu fiz outro dia. E pegou do violão, aquilo não estava programado e eu fiquei assim meio sem saber o que fazer mas o diretor mandou seguir e ele pegou o violão e cantou um samba que se tornou um clássico. Teve assim inúmeras gravações e eu durante muito tempo ouvia aquele samba e eu não conseguia cantar aquele samba. Não conseguia, nem sozinho eu conseguia cantar o samba. Mas eu acho que agora eu já posso fazê-lo. Bate outra vez com esperanças o meu coração Pois já vai terminando o verão, enfim Volto ao jardim com a certeza que devo chorar Pois bem sei que não queres voltar para mim Queixo-me as rosas, ah que bobagem As rosas não falam Simplesmente as rosas exalam O perfume que roubam de ti Devia, devias vir para ver os meus olhos tristonhos E quem sabe sonhavas meus sonhos por fim E quem sabe sonhavas meus sonhos por fim Queixo-me as rosas Queixo-me as rosas, ah que bobagem As rosas não falam Simplesmente as rosas Simplesmente as rosas Simplesmente as rosas exalam O perfume que roubam de ti Devia, devias vir para ver os meus olhos tristonhos E quem sabe sonhavas meus sonhos por fim As rosas exidelis As rosas e rosas exalam A rosas exalam As rosas exalam As rosas exalam As rosas ex碎 Obrigado.